Caracol Chocolates abre loja em prédio histórico de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio, acaba de ganhar uma nova opção gastronômica, uma loja da Caracol Chocolates. A empresa, que é controlada pela Florestal Alimentos, escolheu um casarão histórico na Avenida Ipiranga, no centro, para abrir sua primeira unidade no estado. Casarão já pertenceu ao escritor de novelas Agnaldo Silva, e a nova loja foi aberta pelo sistema de franquias da Caracol. A unidade Petrópolis não é apenas uma loja de chocolates. O estabelecimento conta com uma cafeteria especializada, que oferece uma ampla variedade de produtos, desde barras, bombons e trufas, até drágeas, figuras de chocolate, alfajores e uma linha gourmet. Reconhecida pela qualidade, a Caracol também inclui no cardápio opções diet, sem glúten e sem lactose, com alto teor de cacau, além de uma linha especial para crianças.